Música Galera, estou aí no BNG Drive e hoje o Circuito da Floresta, o tafinho, o sumido tá aí E aí cara, e aí, e aí, e aí, e aí, bora, 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 acelera aí, acelera, eu tô indo Anda que tem o carro aí, vamos lá Estamos indo, estamos indo Vamos lá, acelera, 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 acelera Ah, não, 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 calma Cara, eu tô longe do seu carro, beleza? Ó, ó lá, ó lá, eu vou ter que ir de novo, não consegui rampar ali Peraí O que que tá acontecendo, cara? Não vai, o caminhão não anda, cara, não tem velocidade Ah, eu tô porco, galera, eu tô porco Vai lá, vai lá, nossa, 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 calma Ah, tô andando agora Eu acho, né Não, não, de novo Eu vim parar aqui no meio da floresta, beleza, cara? Tenta esperar eu aí, porque eu tô, tô indo a terceira vez aqui no começo Cara, você tá indo pro lado errado, cara, é pra frente, não é pra trás não, cara Não, eu sei, mas é por causa de velocidade, o caminhão não tá andando, por causa de velocidade Peraí Tô indo, tô indo Eu tava precisando de velocidade Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar nessa velocidade Agora foi, ó Precisou de velocidade Calma aí, que eu vou te ajudar, calma aí Agora foi, ó Calma Calma Se eu não parar de acelerar, eu acho que vai ali Calma, calma, calma Nossa Vamos lá, caminhão Acelera 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 Foi Foi por causa da velocidade Porque eu tava com velocidade Calma Nossa, eu tô na cola Tô na cola Vai, 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 vai Calma, consegui O que que é isso aí Nossa, eu tava fazendo drift É Eu tava fazendo drift O que que aconteceu Calma O carro começou a sair do lado, cara A tensida aqui, ó Nossa Que isso, como você tá correndo, mano O que que você fez nesse caminhão? Como você tá correndo tanto, cara De caminhão, cara Não fiz, não fiz nada, cara Nossa Nossa É É Vim muito rápido É Ué, essas peças aí, cara Meu caminhão Meu caminhão não anda mais, cara Eu rampei ali O caminhão já não tá andando mais Quebrou o radiador Beleza, tenta não me fechar, cara Acho que era o radiador ali Tive que restaurar o caminhão aqui Senão não ia sair do começo, ó Olha lá Tá, calma Arruma o teu carro aí, se precisar Calma Eu acabei de arrumar o caminhão E o cara vem com o carro ali, beleza Olha lá Beleza É o Chico Ferruz, cara Chico Ferruz Acelera aí Olha lá o carro do cara Cara, você não quer restaurar esse carro, não Olha lá Você não vai chegar no final desse jeito Calma Calma, cara Calma Ah, beleza O cara tá me enganando Essa risadinha Você tá me enganando de algum jeito Eu tô fazendo Eu não tô fazendo nada, cara Como assim? Eu não tô fazendo nada Eu vou vir Os teus inscritos vão me falar Eu não tô fazendo nada É o caminhão normal Eu tive que restaurar três vezes Duas vezes lá no começo Duas, três vezes no começo Pra Pra Pegar velocidade ali Porque o caminhão não rampava Ah, beleza Ah, mano Eu tava te esperando Eu tava te esperando aqui, cara Porque você não vinha Beleza Calma, eu tô indo, cara Eu sou o Chico Ferruz Acelera Acelera, hein Calma Calma Ah, agora eu tenho que acelerar Porque tem uma rampa aqui com água Aí, ó Tô indo, calma Aí, ó Foi Eu acho que é outra rampa lá Que tem água um pouco mais pra frente Eu acho que é mais difícil Eu acho Ai, perdi o controle do carro Calma Nossa Ih, o carro não tá virando Ai, restaurar aí Não vai restaurar? Restaura Ah, cara Eu tô poucas, cara Eu tô poucas Nossa Nossa Que isso Nossa Beleza Calma Calma Não tô nem conseguindo fazer a curma, cara Que isso, cara Calma O caminhão tá rampando aqui Aí, ó Não é possível, cara Esse caminhão aí teu é muito resistente Não é possível Não, antes ali ele rampou E eu tive que restaurar Porque quebrou ali Não, mas mesmo assim, cara O caminhão não tá dando mais Calma Mas Ah, mano O cara tá deixando peça Ah, pelo amor de Deus, cara Não tô deixando peça Quebrar todo teu caminhão E deixar as peças Pra não conseguir passar Beleza Aqui vai ter que acelerar, ó Mais uma, cara Que que é isso? Mais uma peça aqui, cara Aqui tem que acelerar Porque é aquela parte com água Ó, mas por que que tu foi batendo no caminhão? Ah, eu tô com água Aí eu tenho que acelerar, ó Porque Ó Vai cair na água aí, ó É Calma Nossa, o cara não foi na água ali Calma Aí, ó Calma, não é possível, cara Não é possível Fui na água ali E ainda não Não tô fazendo alguma coisa Ah, não Não, eu não tô fazendo nada Mas o que que eu tô fazendo? Calma Eu não tô fazendo nada Ó, vou esperar a tua aqui Eu vou esperar a tua É Ó, tô esperando a tua aqui Já falei já Porque o caminhão tá no meio da pista aqui Tô indo Tô indo Calma Nossa, cadê o cara? Deixa eu ver Tô indo Tô indo Tô indo Ah, tá aqui, ó Calma Calma que o Zeca Ferruge tá Tá indo Tá chegando Com esse carro aí, cara Beleza Tenta escolher um carro mais novo, ó Ó lá, ó Calma Ó lá, ó Que isso, cara Eu não fiz nada Você tá andando com o carro ali, cara Beleza Ah, beleza O cara estourou meu capô, mano Ah, beleza O caminhão aqui tá quebrado também É agora É agora Ó lá, ó Oportunidade Oportunidade Ui, ui Aí deu Ó lá, ó Ó, ó O que que você tenta fazer? Ainda deu certo Nossa Quase ali que eu bato no teu carro ainda Meu Deus, cara O cara fica falando Fica me zicando, cara Você não pode falar que deu certo, não, cara Quando você fala que dá certo É porque vai dar errado, cara Ah, beleza Pera aí Ui, tu é o maior zicador dessa internet, cara Cê é louco Eu não tô fazendo nada O cara veio de... Tu falou que ia dar certo Tu falou que ia dar certo Quando você fala que dá certo É porque vai dar errado Mas não é pra dar certo Eu vou esperar tudo de novo aqui Ó lá, ó lá Tá vendo, ó lá Se o cara falou vai dar certo Capotei o carro Intercooler Não é um radiador? É, pode ser também Ah, eu tava olhando pra trás aqui Olhando o caminhão E não vi a pista Que isso, cara Ah, beleza Ah, eu não vi Eu não vi Eu não vi Calma Não, eu vou restaurar aqui Porque Eu tava olhando pra trás ali Pra ver se vi o radiador Calma O carro tá esquentando É, aqui eu acho que eu não ando mais não, hein Pera aí Calma aí, calma Ah, não acredito, cara Olha, cara Eu tô... Eu tava olhando pra trás ali Pera aí que eu te ajudo Eu vou sair daí Tive que restaurar Não, nem preciso Não, pera aí, ó Ah, beleza Ajudou O caminhão quase nem quebrou a frente ali Meu Deus, cara Meu carro quebrou todo, cara Pera aí Beleza Acelera aí Que isso, cara Não joga pra fora não, cara Pera aí Calma aí Ah, sua risadinha Ele tá perguntando alguma coisa, galera Olha, eu não tô fazendo nada, cara Não tô fazendo nada Pera aí Acelera, caminhão Acelera Acelera, acelera Ah, teu carro Aí, ó Agora tu vai capotar por aqui, né Não, não Capota Explode Come melancia Aqui vai dar certo Vai no balanceio Pula amarelinha Nossa Olha aí, cara Olha aí, ó Olha aí, ó É isso É isso É isso Pula amarelinha nunca falha, cara Pula amarelinha nunca fala Que isso, cara Calma, calma, calma Calma Eu vou fazer a curva aqui Vou fazer a curva Voltando aí já É... Deu ruim Calma, calma Acelera Deu Acelera Acelera, acelera Calma Calma Mas chegou no final aqui já Cadê tu? É... Tenta entender Eu só tô escutando barulho do motor Onde que tá? Eu fiquei... Deixa eu ver Eu fiquei prejudicado aqui, cara Beleza, cara Eu tô... Tô aqui, ó Pronto, ó Tô inteiro, cara Aqui, ó Pronto, ó Olha lá Ah, beleza Olha lá Acondicionado, ó Tô inteiro, ó Fazer o seguinte, então Vai na câmera livre aqui na... Ali, quer ver, ó Do lado... Um pouco mais pra frente ali naquela... Que tem aquelas... Rampas ali na frente Um pouquinho mais pra frente Quer ver, ó Esse vai dar certo Um pouquinho mais pra frente Em linha reta E onde é que você tava Tá bom Tô indo aí Calma aí Cara, esse caminhão não vai subir ali O que que esse cara... Não vai subir ali Vai aprontar pra mim Não vai dar... Ah, não Não vai dar certo Aqui de novo, não, cara Ah, pelo amor de Deus O que que tem? Eu não fiz nada aqui, cara Ah, da última vez você... Cara, você tem um carro Você fez o que botar Você tá com um carro Bom, eu tô com um caminhão Que provavelmente não vai subir aqui Ah, ele falou O carro que não tem ferrugem, né Carro bom Calma Calma Tentando no manual Aqui, mas o caminhão não vai Sabia que o caminhão não ia Sabia Aí, ó Olha lá, ó Perdi o controle Ah, tem água aqui, ó É... Eu fui nadar Nossa Estourar lá em cima Vou estourar lá em cima Meu carro não vai aqui É, peraí Eu vou tentar, peraí Meu caminhão aqui não vai, cara Olha, olha a tela Olha a tela do meu Olha a tela do meu Ó, ó, ó Ó como é que se faz Presta atenção Teu carro vai certo aí, cara Teu carro vai certo E eu vou ensinar você como é que faz Ó, ó, ó Vem aqui, ó Puxa o freio de mão Não, vai ficar por aí Não vai nem subir, ó Ó, ó Olha lá, ó É agora, ó Não vai subir É agora, agora, ó Fica por aí Aqui, cara Ah, beleza Aqui, cara Olha lá, ó É... 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 Velocidade, ó Olha lá, ó E aí, cara O cara caiu ali, ó Beleza, cara Peraí Ah, mas tem que parar de ficar, cara Não tô fazendo... Cara, eu não tô fazendo nada, cara Você falou, é, fica aí Que não sei o quê Beleza, cara Agora eu estou poucas É só pra... Pra ter velocidade aqui Beleza Vai lá, acelera aí Calma aí Deve acelerar tudo? Cara, mas é pra rampar ali? Vai lá Beleza, então Vai lá, vai Tô acelerando Uma caminhão Nossa Esse caminhão até rampar É amanhã ali Bora Amanhã, amanhã Ele chega aí na rampa Olha lá Ó, ó Caminhão ruim É... Ó, teu carro ficou certinho ainda Ó Teu carro anda, né É... Ele tá parado, beleza, cara Não é possível que esse caminhão Vem em passas Não é possível Ah, beleza Ele não funciona mais Porque quebrou a frente do caminhão Não, tá bom O meu não funciona mais também, não Ah, beleza Só pra finalizar Cadê aqui essa pista Restaura aí Restaura aí Ah, mas tu restaurou lá na rampa, né É, pô Vem lá É, vem É só... Tô indo aí, tô indo aí Tô indo aí, calma aí Cadê tu? Tô indo, tô indo, tô indo Ah, cadê esse cara? Alô Uhul Ó Espera Inteiro, inteiro Nossa, cara Eu vi tu... É porque eu vi tu restaurando ali Não, cara Não Aqui é muito resistente, cara Capaz, é Capaz que o cara não restaurou o carro ali Vai lá, vamos lá Acelera 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 caminhão Cadê? Calma Tem que ir na esquerda aqui, ó Tem uma rua na esquerda Tem uma estratégia Tem uma estratégia Peraí, mas não é pra rompar Peraí que não é pra rompar, cara Não é pra rompar? Não, é aqui na esquerda, ó Ah, beleza Ah, pronto Esse aqui é novo pra mim, hein Vamos lá, acelera aí Ah, pronto Acelera aí É uma pista aqui Beleza Tem que ir com velocidade já Porque senão... Ah Ih, tu não vai conseguir Ah, não O cara turbinou o caminhão Mas o caminhão já é turbo Esse aqui De fábrica Ah Beleza Todo esse tempo O cara tá com o carro turbo E eu não Mas o teu carro É bem mais rápido Que esse caminhão Beleza Mas tu nem tá acelerando O carro direito É porque eu quero te ajudar Eu sou seu amigo, cara Olha aí que... Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá que eu quero ir Que isso, cara Eu rompei aqui Nossa Quebrou o caminhão aqui Agora eu vou te observando Ah, tu foi certinho O meu... Olha lá Pronto Tá feito Ainda vou até acelerar aqui Olha lá Pera aí Olha lá Tá funcionando mais ou menos Quebrou o radiador ali Ah, depois dessa daí Eu tava dormindo Mas eu vou acordar Falou Olha lá